Com a obra do vizinho mesmo, eu quero saber se vocês estão preparadas para esse baque. Gente, o armário ficou pronto. Vou mostrar aqui de longe para vocês verem, terem uma visão mais ampla. Mas, gente, vocês não estão preparadas. Não estão. Gente, não consegui fechar. Esperar o Felipe vir para fechar. Olha isso. Não. Gente, preto do jeito que eu queria. Do jeito que eu imaginei, com inox. Olha isso, gente. Todo no laqueado. Aqui ficou uma báscula. Aqui também tem uma portinha. Com algumas divisórias. Báscula ali em cima também. Também. Espaço do micro-ondas. O exaustor está aqui, que a gente ainda vai colocar ele aqui. E vou mostrar para vocês aqui que máximo. Você abre e tcharam. Temos um escorredor de louças. Não precisa deixar em cima da pia a louça. Gente, vai ter que ser com obra do vizinho. E você escorre todas as suas loucinhas aqui. Depois tira essa bandeja. Tira a água fora. E pronto, gente. Gente, a bagunça está toda aqui dentro. Fácil, não é o máximo. E, ó. Aqui temos mais duas básculas, ó. Aqui tem as gavetas. Vendo? São quatro gavetas aqui. Duas portas normais. A porta, gente. Olha isso. Ela tem amortecedor, bebê. Não vou ficar batendo porta mais. O forno ele já colocou aqui, mas ainda falta instalar. E aqui, gente, temos o quê? Um porta-latas, porta-tempero. Olha que massa. Ai, eu amei. E aqui ainda tem esse acabamento que o Felipe pediu para colocar, ó. Para esconder o fundo da geladeira, ó. Tá vendo? Tcharam! Já temos as prateleiras aqui da cozinha. De colocar os potes, ó. Duas. E agora, nesse espaço aqui, a gente vai colocar a adega que está aqui, ó. E aí, já vai estar tudo pronto aqui. Só falta a adega e pronto, ó. Muito lindo. Aqui eu vou colocar aqueles potes com a tampa rosê, sabe? Eu comprei umas tagzinhas para colocar super fofas também. Nossa! O que é isso? E olha como que ficou a adega, gente. Ficou super lindo. Estou nessa vibe do preto com inox. E, ó, ficou super lindo. O Felipe está ali marcando o lugar de colocar os quadros na sala. Mas, ó, ficou lindo. Agora, só falta a gente encher de vinhos. E aqui de colocar rolinhas, ó. E as taças que depois eu vou colocar aqui. Mas, ó, ficou super lindo. A nossa ideia era tirar um pouco do foco disso aqui, ó. Então, ficou super bonito. Ó, quem vem daqui, vê assim. Ficou lindo. E agora os quadros estão aqui, ó. Vocês lembram que eu mostrei para vocês o folhado do Mercado Livre? Tem esse aqui e aquele ali, ó. Que dá a sala. Essas folhagens. Para combinar com as almofadas do sofá e com as plantinhas. E, ó, essa parede está toda manchada, assim. Foi sujando. A gente ainda passou a esponja mágica aqui. Porque a esponja mágica só serve para paredes brancas, tá bom? A gente não sabia. E, ó, ficou tudo sujo. Só que meu pai vai vir aqui dar outro... Passar outra mão de tinta nessa parede cinza toda para ficar novinha. Por isso que a gente já vai furar ali, ó. Para depois não precisar mexer mais nela. Porque é só de olhar, ela já está manchando. Não precisa nem de muito. E agora já vamos o quê? Montar mais coisas para acabar. Está faltando só a cadeira do escritório. E as duas mesinhas de montagem. E depois é só furar mesmo as prateleiras. O restante que tem bastante ainda. E pronto. A gente já abriu aqui, ó. A minha mesinha de trabalho, gente. Que eu vou deixar o notebook. Editar os videozinhos para vocês aqui no escritório, ó. Ela é branquinha. Ali ainda está a do Felipe, que é de outra cor. Mas a minha é branquinha. Que vai ficar bem aqui onde eu estou sentada. No escritório. Então, ó. Vamos montar ela agora. E depois montar aquela ali. Ela tem duas gavetinhas. Aí vai ficar uma nesse canto e outra aqui, ó. A minha ainda está aqui. Mas é isso, gente. Depois que estiver tudo montado, eu mostro para vocês o que montou. Como que é e tal. Seguimos aí nesse vlog o quê? Louco. Mas eu espero que vocês gostem de acompanhar. Porque está sendo assim uma coisa meio maluca mesmo. O dia que dá vem monto. O dia que dá vem faz. Mas espero que vocês estejam gostando. Eu não poderia deixar de não mostrar para vocês esse processo, né. Inclusive eu falo lá no meu Instagram que eu estou ansiosa. Inclusive tive que ir no médico por causa de várias dores no estômago. E a médica falou que pode ser muito bem a ansiedade. E eu não duvido nada, gente. Porque eu estou ansiosa para ficar tudo pronto. Estava ansiosa para o armário. Então, assim, pode ser realmente muita ansiedade. Eu fico falando lá nos stories para vocês. Todo mundo acha que é o quê? Bebê. Mas não, gente. É a nossa casinha. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Mesmo sem essa loucura esse vlog. E é isso, gente. Vamos amontar. Porque o quê? Agora são... Quantas horas? 7h20. A gente veio para cá era meio dia. Depois do médico que eu fui hoje. Depois do gastro, né. Que eu marquei especialista para olhar e tal. Mas a médica falou que possivelmente seja ansiedade. Mas é isso. Agora vamos montar aqui. E depois eu mostro para vocês como que ficou. Já é outro dia, gente. Olha aqui como que vão ficar os quadros na parede. A gente colocou, mas ainda vai pintar a parede de novo. Porque, ó. É só para fazer o furo antes de pintar. Olha como que ficou lindo. Para, Filipe. Eu não vou botar. E, ó, gente. O Filipe está passando, desfilando aqui. Mas é para fazer questão de cortar a parte do vídeo. Para ele largar de ser bocó. Olha como que ficou. Ah, eu amei, gente. Tem o branco, tem o verde das almofadas, das plantinhas. O branco das cadeiras, ó. Ficou lindo. Mas a gente vai tirar o quadro para depois pintar primeiro, né. Organizar e depois voltar com ele. Mas foi só para fazer os furinhos antes de pintar de novo mesmo. Eu amei. E vou mostrar para vocês também as coisas que a gente montou ontem, que eu nem mostrei. Vou mostrar agora os móveis que a gente montou ontem. Inclusive, tem um ali para montar, ó. Que é a mesinha do escritório do Filipe. Montamos a minha. E a cadeira também está aqui, ó. No quarto. Vou mostrar para vocês como que, gente. Pensa na cadeira. Ó. Essa é a cadeira. Filipe está furando. Essa é a cadeira, ó. O Filipe está furando ali as prateleiras do banheiro. Essa é a cadeira. Gente, muito macia, tá. Foi uns 500 reais essa cadeira aqui na... Acho que foi na Americanas. Americanas, não lembro. E ó a mesinha do escritório, gente. Do meu trabalho. Vou deixar o notebook ali, bonitinho, né. Ela tem duas gavetas, ó. Nada demais, gente. Bem simples. Porém, está excelente. A do Filipe é o mesmo modelo. Só muda a cor. Mas, ó. Bem espaçosinha. E a cadeira. Por enquanto, só temos uma cadeira, né. Enquanto ele trabalha, eu estou fazendo outra coisa. Enquanto eu trabalhei, ele já está no serviço mesmo. Mas depois a gente pretende comprar mais uma. Porque, né, gente. O tempo é pouco. Mas, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Agora. A outra cor dessa. Ó. Ele escolheu nesse tom de madeira. Ainda tem uns nichos para colocar em cima das mesinhas, né. Que vai ficar aqui. Vai ficar super lindo. E a gente vai ver se monta ela. Vou mostrar para vocês aí. Bom dia, gente. Nesse vlog que eu esqueci de gravar semana passada para vocês. Mas, depois da hora que chegar, eu vou mostrar para vocês as atualizações aí. Para vocês acompanharem tudo. Ó. Hoje estamos com muita caixa aqui. Inclusive, gente. Eu não voltei para falar do casamento, né. Marcamos dia 28 de outubro. Hoje é 26 de setembro. Está quase lá, gente. Vamos ver se vai estar tudo pronto até o casamento acontecer, né. Mas, ó. Hoje estamos com várias caixas aqui. Tem mais um porta-mala. Eu trouxe algumas coisas hoje porque... Vai ir diminuindo, né, gente. Porque depois, quando for juntar com as minhas coisas pessoais, vai ser bastante coisa. Então, já estamos trazendo, ó. E aí, o Felipe foi ali agora no depósito comprar umas broquinhas para terminar de furar a casa. Porque tem muita prateleirinha ainda para colocar. Coisas de banheiro, acessórios de banheiro. Do banheiro da suíte ainda. Estamos com várias caixinhas aqui. E é isso. Chegando lá, eu mostro mais para vocês. Olha a situação da entrada do prédio. Minha sacola de mercado. Tudo aqui. E o Felipe está buscando enquanto eu estou aqui olhando. Nossas caixas que deu para trás. Ainda ficou muita coisa lá em casa. Mas aí, a gente já vai esvaziando um pouco, né. E aí, já vamos levar tudo para o elevador e subir. Oi, gente. Acabei não gravando nada, nem mostrando nada ontem para vocês. Ah, louco que eu estou escutando. Mas eu vou mostrar para vocês as últimas atualizações. O quadro eu acho que eu já mostrei, né. Mas eu vou mostrar para vocês que os banheiros agora tem detalhezinhos e tem na sala também para mostrar. Nesse banheiro aqui, ó, temos prateleirinhas agora. Prateleirinhas de madeira lá da Leroy. O Felipe ainda vai passar um verniz nelas, gente. Mas olha que gracinha. E aí, colocamos três. Ó, aí eu vou colocar plantinhas. Vou colocar enfeites também. E outra coisa que temos aqui, ó. São esses acessórios de banheiro. Esses aqui são inox. Esse é o de porta-toalha de rosto. Aí, aqui tem o de porta-toalha de banho, né. Esse daqui dentro, ó, de shampoo, que não tinha. De sabonete também. Então, foram esses. Aí, trocamos também essa tampa. Colocamos essa duchinha branquinha, ó. Tudo da Leroy. E por enquanto está assim, né. Aqui no quarto, ó, já colocamos essa prateleirinha que vai ficar aqui também. Vou colocar uns quadrinhos, uma plantinha. Que vai ficar bem aqui onde vai ficar a cama, ó. Olha que gracinha que ela é também. O Felipe vai passar um vernizinho nela. Mas é assim, tipo de madeira, pra combinar com isso daqui, ó. Do lustre. No banheiro, também já temos esses acessórios, ó. O daqui é preto, né. Como vocês já sabem, ó. Esse aqui é o de toalha. Também colocamos o nicho, gente. Que eu também vou colocar uma plantinha. Vou colocar uns troços. Depois vocês vão ver. O de toalhinha de rosto, ó. Gente, ele é muito bonito. É um vidro. Dentro do box, ó. Tem esse daqui, que é o de shampoo. A saboneteira, né. Pra combinar tudo com esse chuveiro. Que parece um robô. Um transformer. E o que mais? Ah, gente, ó. Temos aqui também o do papel higiênico. Olha que lindo. Ele é assim, de lado, com essa parte inox. E aqui também, o Felipe colocou a duchinha, ó. Que ela é preta com rosê. Olha que linda. E ali o registrinho dela também é, gente. Bem bonita, né. Primeiro aqui na sala, a gente já colocou o sofá ali, ó. Tá todo embalado, mas já tá ali. E aqui a gente já deixou o rack, que depois vai ficar ali, né. E tá o aparador e a mesa também de jantar, que vai ficar aqui depois. Por enquanto, a máquina tá aqui, né. Pra ficar guardadinha. Mas, ó. Essa parte da sala. Tcharam! Já temos o nosso pendente, porque eu... Que eu vou colocar a minha... Como é que é o nome, gente? Peperômia. E aqui é essa prateleira, que tem um quadrinho ali, ó. Que a gente colocou. Só que eu ainda vou enfeitar e tal, né. A gente só colocou de teste mesmo. Que é uma prateleira dessas que tem suporte infinito. Gente, eu tô apaixonada com isso aqui. Olha que coisa linda. É de corda. E ali o suporte é rosê. Olha que lindo. E depois o rack vai vir pra cá. O suporte da TV. E tudo bonitinho. Na sala de atualização foi isso. Ah, deixa eu mostrar uma coisa da cozinha pra vocês. Uma atualização da cozinha. Tcharam! Gente, comprei isso há muito tempo no WISH. E aí decidimos colocar aqui. Colocamos hoje, ó. Olha que gracinha. Ele vem e cola aqui. É de plástico mesmo, ó. Super combinou com a cozinha toda preta, no caso, né. E aí, ó. Você pendura a chave. Você coloquei aqui bem pertinho da porta, ó. A gente não quis colocar aqui pra não ficar nada no caminho. Mas olha que gracinha. Tô pensando em pintar isso daqui. Mas vamos ver. E aqui, o Felipe está montando o armário closet. Já tá quase pronto. E aí, depois que estiver pronto, eu mostro o suporte pra vocês. Ó, faltam essas partes. Mas ele é bem bonito. Comprei no Mercado Livre esse. Pra ficar nessa parede aqui, que do outro lado tem o guarda-roupa. Então aqui fica esse closet. E aí, depois que vai ficar nessa parede aqui.